Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando início a mais uma live no Instagram da West One. Toda semana nós temos lives aqui sobre intercâmbio. A gente fala de destinos e também de temas relacionados ao intercâmbio. E a gente trata principalmente dos destinos que a West One oferece, que são Austrália, Irlanda, Canadá e Nova Zelândia. Esses são os principais destinos que a West One oferece. Tem gente vindo me perguntar sobre intercâmbio nos Estados Unidos, em Malta, na África do Sul, na Inglaterra. A gente também oferece intercâmbio para esses destinos, mas os principais destinos da West One, onde a West One já atua há mais tempo, são Austrália, Irlanda, Canadá e Nova Zelândia. Nesses quatro destinos, dependendo do tempo de curso que você faz e do tipo de curso que você faz, você tem permissão de trabalho no país, permissão para trabalhar meio período no país. Então, por isso, esses destinos são tão populares entre os estudantes brasileiros. Nessa nossa live de hoje, a gente vai falar sobre qual é o intercâmbio mais barato. Muita gente ainda acha que intercâmbio é impossível. O intercâmbio não é para mim, eu não vou conseguir fazer intercâmbio nunca na minha vida. O intercâmbio é muito caro. O intercâmbio, sim, é caro, gente. Não é barato você ir para um outro país, estudar, pagar um curso no outro país, pagar visto, pagar passagens aéreas, seguro-saúde. A gente vai falar, inclusive, sobre isso nessa live, quais são os custos que você tem, o que você paga para você partir para o intercâmbio. Então, realmente, não é algo barato, mas é algo cada vez mais possível, porque tem várias possibilidades, dependendo do país para o qual você vai, o tipo de visto é diferente, o custo é diferente com relação ao visto. Você pode estudar por um mês, ou você pode estudar por seis meses, por um ano, dependendo do destino. Tem opções de escolas com variedade de preço, cursos também. Então, assim, é bom que vocês vão acompanhando essa live, vocês vão entender quais são os custos que vocês têm no intercâmbio e vocês podem ver se é possível vocês fazerem o intercâmbio. E acho que, assim, mesmo para quem não pode fazer intercâmbio neste momento, quem não tem dinheiro agora para pagar o intercâmbio, pode, sim, se preparar financeiramente para fazer isso no futuro. Muita gente passa anos juntando dinheiro para fazer o intercâmbio. A gente tem um vídeo no nosso canal no YouTube, eu acho que eu não te vi sobre isso, que eu até divulguei essa semana nos stories, sobre o planejamento financeiro para o intercâmbio. A gente conversou com dois estudantes, o Alan e a Bia, que estão aqui em Melbourne, na Austrália. Eles passaram um ano juntando dinheiro, fazendo planilha, economizando. Eles arranjaram um outro trabalho, um trabalho extra para juntar dinheiro, para vir para o intercâmbio. Não tiveram ajuda dos pais nem de ninguém. Então, assim, é possível, gente. Não é algo impossível. Acho que planejando, claro, vai depender da situação financeira de cada um, né? E mais planejando, acho que é possível a gente conquistar esse objetivo, desenvolver esse projeto, realizar esse sonho de muita gente. Então, hoje vamos falar sobre qual o intercâmbio mais barato. E a nossa convidada é a Paula, que é a gerente da West One Salvador. Paula, acho que já está aqui a postos. Deixa eu até ver que eu acho que já tem umas mensagens aqui. Um pessoal já acompanhando a gente. O Fábio já está perguntando quanto custa um mês, qual o lugar mais barato. Calma, Fábio. A Paula vai entrar aqui. A Paula que é especialista no assunto. Deixa eu virar minha câmera aqui, que está uma luz estranha. Acho que melhorou. A Paula que é especialista nesse assunto, que ela é gerente de agência da West One Salvador. Ela trabalha com isso, com os pacotes, as possibilidades de intercâmbio para os diferentes destinos. E ela vai falar, vai responder aqui para a gente. Então, sua pergunta já vai ser a primeira. A Vaninha está dando boa noite. Boa noite, Vaninha. Aqui já é bom dia na Austrália. E tem mais um pessoal acompanhando a gente. Então, vamos lá. Eu vou adicionar aqui a Paula na nossa live para ela responder as perguntas que vocês têm. E para vocês terem uma ideia de quanto custa o intercâmbio, qual o intercâmbio mais barato. Deixa eu ver aqui se a Paula já está a postos. Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Dá a Paula acompanhar a nossa live. Por favor, me falem se o áudio está ok, se vocês estão me vendo bem, se está tudo certo. Oi, Paula. Acho que está travado lá. A Paula, acho que a conexão talvez não esteja tão boa. A imagem está travada aqui para mim. Como é que está aí para vocês, gente? Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? A imagem da Paula para mim é que está travada. Eu não consigo ver nem ouvir. A imagem do meu áudio. Ou vocês conseguem? É, o Eduardo, querido, lá direto de Dublin. Está em Dublin, né, Edu? Ou você está passando férias no Brasil ou alguma coisa assim. O Eduardo disse que consegue me ver, mas que a Paula travou. Gabi falou que está tudo certo. Vamos tentar colocar a Paula aqui de novo. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Vamos ver se dá certo agora. Como vocês podem ver, está friozinho aqui em Melbourne, né? Como eu falei, essa semana teve um pico. Fez, acho que na segunda-feira, máxima de 38 graus. Hoje, quarta-feira, acho que agora está fazendo 16 graus. Eu estou num parque aqui perto da minha casa e está friozinho, viu? Mas está ok, é agradável, vai? Para quem está em Melbourne, a gente já meio que se acostuma. O Eduardo disse que queria estar no Brasil, mas está em Dublin ainda. Eu também queria estar no Brasil. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Enquanto a gente aguarda a Paula se conectar. Essa época do ano é difícil, viu? Para quem está fazendo intercâmbio, para quem mora num outro país. Não para todo mundo, claro, né? Tem pessoas e pessoas, mas para muita gente é difícil. Porque a gente está em época de festas, de reunir a família para o Natal, né? Para o Ano Novo e tudo mais. E é meio difícil estar longe nesse momento. O que a gente faz? A gente se junta aos nossos amigos, que também estão na mesma situação. E aí combina, ceia de Natal, essas coisas. É assim que a gente se ajeita nessa época do ano. O pessoal da West 1 Brisbane está falando que lá está fazendo 31 graus nesse exato momento. Que delícia, hein? Queria estar aí. Vou te dizer uma coisa. Queria estar em Brisbane. Vamos ver aqui a Paula. Acho que agora... Vamos tentar de novo adicionar a Paula aqui na live. Opa, virei a câmera aqui, gente. É bom que vocês veem um pouco do parque aqui. Eu tento adicionar a Paula na live, eu viro a câmera. Pera aí. Pessoa que não consegue usar o botão aqui do negócio. Botão não, né? O touch. Eu não estou conseguindo incluir a Paula. Fabiola está falando, está mandando beijos para a Paula, dizendo, minha gente, a Val aqui em Salvador. Ah, minha gente, a Val. Eu ouço falar muito bem da Val. Muita gente elogia a Val. A Fabiola disse que em Salvador está fazendo 34 graus. Que coisa boa, hein? Queria estar em Salvador também. Aliás, uma amiga minha estava em Salvador esses dias, postou umas fotos no Instagram. Eu fiquei, gente, que maravilha. Eu estou tentando adicionar a Paula e eu viro a câmera. Olha isso. É bom que vocês observam aqui o parque onde eu estou. Está difícil eu conseguir clicar aqui para adicionar alguém. Não sei o que está acontecendo. Paula de novo. Vamos ver se agora dá certo. Acho que está dando alguma... Aqui, vamos ver. Agora eu estou tentando de novo. Que bom que vocês estão esperando, Fabiola. Obrigada. Ah, e acho que agora deu, hein? Olá, pessoal. Oi, Paula. Tudo bom? Tudo bem? Oi, Mari. Toda hora conectava, saía. Eu não sei o que acontecia. Pois é. Às vezes a conexão, o que a gente faz? Às vezes a gente entra no Wi-Fi e não está muito legal. Aí muda para o Wi-Fi. Enfim. A Fabiola já estava aqui me aconselhando. Se não der certo, você sai e volta novamente. Obrigada, gente. Vocês me ajudam muito. Porque eu, para a tecnologia, sou péssima. Então, Paula, seja bem-vinda. Você está falando direto da UF São Salvador, né? Isso. Estou aqui na unidade. A Fabiola já falou que está fazendo 34 graus aí. Me deu uma inveja aqui de vocês. Estou no cabum para a praia, né? Vamos lá, então. Paula, muita gente quer saber qual é o intercâmbio mais barato. Nós temos essa resposta para dar para as pessoas? Então, Mari. Na verdade, eu vi até algumas perguntas aí, querendo que eu colocasse do mais barato para o mais caro. Gente, na verdade, essa teoria, o que a gente precisa realmente que vocês foquem, é que vocês têm que buscar o intercâmbio custo-benefício. Nem sempre o mais barato é adequado para o objetivo do estudante. Então, por exemplo, se eu conseguir, pela teoria do mais barato, hoje a Irlanda representa o intercâmbio mais barato, tanto em curta quanto em longa duração, considerando apenas esses quatro destinos que a gente está focando hoje. Por quê? Aí a gente vai entrar na questão de carga horária, a gente também entra na questão do objetivo do estudante, tem vários critérios. Mas, em termos de preço, a Irlanda se torna mais barata, tanto para curta quanto para longa. Isso a gente consegue mostrar fazendo a coxinha ali, colocando as opções de escolas e tudo mais. Só que quando o estudante, ele pergunta, Ana, eu quero entrar no colégio, eu quero fazer um preparatório para o WhatsApp, é o destino mais adequado para aprender inglês mais rápido? Aí vai depender, porque, por exemplo, a proposta de escola que vai proporcionar, atingir esse objetivo, aí já aumenta o preço, porque não são todas as escolas. Lembre-se que quando a gente coloca o mais barato, a gente está colocando realmente o mais barato. Eu não estou levando em consideração a qualidade de escola, qualidade de ensino, nível de aprendizado, não. Quando está me perguntando em termos de preço, aí a gente está colocando o mais barato aqui. Então, por isso que a gente indica o atendimento personalizado e a gente busca indicar para o estudante a opção custo-benefício. A gente realmente foca para ele não pensar somente no preço, que a gente valoriza muito, que a gente sabe que o estudante, ele se esforça para poder juntar o dinheiro para realizar um projeto desse de intercâmbio. Que por mais que seja de curta duração, por conta dos custos extras que tem um projeto de intercâmbio, não se torna tão baratinho assim. Então, a gente realmente leva muito isso a sério e a gente passa para o estudante a expectativa, na verdade, ponderar a expectativa dele com relação ao pacote que ele está contratando. Então, a gente tenta ajustar. Isso é super importante que você falou, Paula, porque muita gente ainda vai atrás só do custo, eu acredito. Não, eu quero, de qualquer forma, sair do Brasil, ter uma experiência fora, então eu vou pegar o que der agora, o que eu posso pagar nesse momento. E é justamente o que você falou, a partir de um trabalho de consultoria, às vezes o estudante vê que é melhor, de repente, até esperar um pouco, juntar mais um pouco de dinheiro para fazer o intercâmbio que ele planeja, que ele espera, para conquistar os objetivos que ele tem, né? Às vezes, eu sei que dá vontade. Eu sou uma pessoa meio impulsiva, inclusive, então não condeno as pessoas impulsivas. Ah, não, eu quero ir agora. Não, eu preciso ir agora. Só que no caso do intercâmbio, como você falou, é um projeto de vidas da pessoa, né? Então, é muito importante levar várias coisas, vários aspectos em consideração antes de definir o que fazer. Por isso, esse trabalho de consultoria da UF2AM, que o consultor senta com o estudante, fica, às vezes, mais de uma hora, né, Paula, conversando com o estudante? Com certeza. E eu te digo que o orçamento é a última coisa. Primeiro, a gente tem que entender qual é o objetivo do estudante, o porquê que ele definiu aquele destino, porque é muito comum o estudante vir aqui, chegar na nossa mesa para a consultoria e dizer que escolheu o destino porque foi incentivado por outra agência, por ser mais rápido, mais barato. E quando a gente mostra para ele, nem sempre é o que ele precisa. É o que ele consegue realmente, como você falou, de forma impulsiva ele embarcar, mas não vai atingir o objetivo no tempo que ele tem. Então, é esse cuidado que a gente tem, é o cuidado realmente com o investimento com o aluno e principalmente com a expectativa. Porque a gente também atende estudantes que já estão no destino e estão frustrados com essa escolha e buscam a gente, exatamente por recomendação de outros estudantes que atingiram as expectativas que buscaram. Então, aí, quando começa numa roda de amigos, seja no PAM, em qualquer lugar, eles trocam essas experiências e falam, pô, eu não consegui aqui, eu preciso ir para um outro país. O que é que eu faço agora? Bom, a gente tem aqui um comentário da Cristina, né, que tem a ver com isso que a gente está falando. Cristina, queridíssima mãe da Thalita, que está aqui em Melbourne fazendo o intercâmbio dela. Cristina é uma das pessoas que mais acompanha a gente por aqui. Está vindo para Melbourne ano que vem visitar a Thalita. Vamos nos conhecer, né, Cristina? Cristina falou isso, que a Thalita fez isso. Ela juntou o dinheiro e foi para o lugar que ela queria e não para o lugar mais barato, que é o que muita gente busca num primeiro momento. Mas vamos começar a falar de valores, Paula. Você já citou a Irlanda como hoje o destino de intercâmbio mais barato, né? E como você falou, sem analisar nada, sem analisar o perfil do estudante objetivos. Só falando de custo, eu sei que as pessoas têm curiosidade. Então, fala para a gente a média de custo de um intercâmbio para a Irlanda hoje. Mari, pensando apenas no curso, a gente não vai entrar aqui no quesito de acomodação, tá, gente? Por quê? Porque existem muitas particularidades. É casa de família, é residência estudante, eu com quarto compartilhado com dois, com três, com quatro, quarto individual. Então, a gente vai focar mesmo na questão de custo e mencionar os custos extras, que eu acho que vale ressaltar também para não ficar só nessa visão de custo. Mas hoje, quando a gente pensa na Irlanda, a gente vai ter cursos a partir de 2.566,95. Lembrando também que são orçamentos com a data de hoje, com promoções vigentes, em reais. Isso considerando de curta duração, tá? Isso é um projeto de curta duração de quatro semanas. Isso. Então, quatro semanas hoje na Irlanda, esse seria um curso em cor, que ele está sendo a partir de 2.566,95, considerando o câmbio de hoje e também promoção vigente de escola, que sempre tem data, limite para matrícula. Quando se trata de custo de longa duração, a gente já vai ter o mais barato na Irlanda, em Limerick, que está sendo a partir de 8.218,95. É importante ressaltar que nesse pacote de curta duração está incluso o quê? Nesse valor que eu mencionei. A escola, taxa de matrícula, taxa de material. Nesse curso de longa duração, por ser obrigatório, já está incluso o seguro governamental, que é obrigatório em cursos a partir de 23 semanas. Exatamente. Seguro saúde vinculado ao governo. Então, assim, mas pensando em Irlanda, quais seriam os custos extras para um projeto desse? O que é comum, tanto para curta quanto para longa duração, é o custo com relação à passagem aérea, o custo da comprovação financeira, que envolve 500 euros por mês de permanência que você vai ficar na Irlanda, por mês de estudo, na verdade, envolve a questão dos seguros. São 3 mil euros para quem vai fazer o intercâmbio de 25 semanas, né? Isso, que é o equivalente a 500 euros por mês, né? O governo da Irlanda, ele entende que 500 euros por mês é suficiente para um estudante se manter no país. Porém, no programa, a curiosidade é que no programa de longa duração, vocês são seis meses de curso e dois meses de férias. E eles não solicitam a comprovação pelos dois meses de férias, apenas pelo período de estudo. E tem também o seguro viagem privado, que é diferente do governamental que a gente mencionou. No caso de longa duração, ele é opcional, mas no de curta duração, ele se torna obrigatório, porque o seguro governamental realmente é válido para custos mais longos. Então, aí o estudante que vai na curta duração precisa estar com esse seguro contratado com a gente. Então, quando a gente para para pensar nesses custos, o intercâmbio de um mês, dependendo da cotação do euro, ele gira em torno de 20 mil reais, mais ou menos. Isso no intercâmbio de um mês, contando com comprovação financeira, vai variar de 17 a 20 mil reais, mais ou menos. Isso dependendo da cotação do euro. De um mês na Irlanda ou de oito meses? Não, aí no caso, eu estou colocando todos os custos, Mari. Passagem de volta, considerando a acomodação para um mês, dá mais ou menos isso. Então, não vai variar de 17 a 20 mil, porque muitas vezes quem está indo no intercâmbio de férias acaba gastando um pouco mais até do que quem está indo no intercâmbio de estudo e trabalho. Porque muitas vezes a intenção é unir o estudo ao lazer. Então, trazendo uma visão realista para um projeto de curta duração, a média de investimento em real, ele se torna essa. Quando a gente pensa no intercâmbio de longa duração na Irlanda, lembrando que ainda tem a cotação do euro, então o valor estimado, fica em torno de, a partir de 30 mil reais. Então, fica mais ou menos nessa faixa hoje o intercâmbio para a Irlanda. Então, aí tem muita gente que fala, ah, mas não compensa então um mês. Tudo vai depender do objetivo do estudante, do tempo que ele tem disponível para ficar fora, qual é o objetivo. Porque assim, intercâmbio de um mês vale muito a pena, gente. Porque se você parar para pensar, um curso de inglês regular aqui no Brasil, se você analisar o contrato, são 70 horas para serem subdivididas ao longo do ano. Quando você embarca para o intercâmbio desse de férias, vocês vão ter 60 horas em apenas um mês, quando vocês ainda têm a possibilidade de vivenciar aquele aprendizado em sala de aula, no seu dia a dia. Então, assim, vale muito a pena, porque tempo também é dinheiro. Então, é como se fosse um ano de inglês em apenas um mês. É, exatamente. São várias coisas que vão serem avaliadas, né? Por isso, a gente tem esse pé atrás até, né, Paula? De falar, ah, o intercâmbio de um mês custa tanto. E aí, a pessoa já... Por isso, quando a gente deixa claro, tem custos extras, tem várias coisas. Por exemplo, você falou, né, que o preço básico para o intercâmbio de um mês, contando o curso, né, contando o que mais que dá aqueles 2 mil... Acomodação. É claro que vai ter variações. Por exemplo, o estudante pode ter um parente ou um amigo que vai hospedar, então esse valor cai. Então, esse é o valor médio, considerando que o estudante vai arcar com todas as despesas. Então, é custo, a taxa de matrícula, a taxa de material, passagem aérea de ida e volta, seguro viagem, comprovação financeira só para o período que ele vai ficar lá. Então, vai variar de 17 a 20 mil reais quando a gente coloca tudo na ponta do lápis mesmo. Ou seja, gente, é isso. Por isso, tudo tem que ser avaliado. Por quê? Se você for pegar o valor só do curso, da taxa de matrícula e da taxa de material, dá menos de 3 mil reais para ficar um mês na Irlanda. Mas aí você conta com tudo isso que a Paula falou, que você vai ter que gastar com isso, já vai chegar a, no mínimo, 17 mil reais. Então, você tem que entender bem o que é cada detalhe ali do orçamento, né, para o investimento real que você vai fazer. E aí, então, para ficar oito meses na Irlanda, para esse visto de oito meses, 25 semanas de curso, o custo aí vai ser a partir de 30 mil reais com tudo. 30 mil, considerando comprovação financeira também, tá? Porque, por exemplo, diferente da Nova Zelândia, Austrália e Canadá, é o único país que exige que você leve esse dinheiro com você. A comprovação financeira, assim como o visto de estudante, é tirada no próprio país. Então, assim, por isso que a Irlanda se tornou um intercâmbio mais barato. Porque esse valor, esse montante que eu estou mencionando, já inclui comprovação financeira. Teoricamente, de investimento mesmo, você ainda vai tirar 3 mil euros, que vai ser uma comprovação financeira. Vai ser uma poupança, uma reserva, quando você não está trabalhando. Exatamente. Vamos falar do próximo destino? Canadá, que tal, Paula? Eu sei que o Canadá é meio que o seu xodó. Vamos falar. Eu tenho muito parte do Canadá. Fala um pouquinho do Canadá, dos custos do intercâmbio para o Canadá. Canadá hoje é considerado o destino com o menor valor da hora-aula. Então, assim, é muito comum você encontrar cursos no Canadá com a carga horária muito mais intensa e com custo semelhante. A gente também vai ter a diferença de moeda, vai ter a diferença também do padrão de escola, porque até as escolas um pouco mais simples no Canadá vai ter uma qualidade um pouquinho maior do que as mais simples da Irlanda. Esse é um ponto que a gente também tem que considerar. E com relação a custo, Mari, quando a gente fala de mais barato, o que muda é o preço realmente de escola, o preço do curso. Mas em termos do de um mês, o intercâmbio de férias, que é o mais procurado no Canadá, o preço, o custo geral, acaba sendo bem semelhante, porque a gente vai ter a diferença de moeda. Então, a gente vai ter a diferença do valor de passagem aérea. Então, a gente consegue algumas ofertas muito mais frequentes para o Canadá do que, de repente, para a Irlanda. Então, tem algumas questões também que acabam diminuindo ou igualando o custo de um país com o outro. Mas hoje, no Canadá, as principais cidades que os estudantes buscam é Toronto e Vancouver. Toronto, porque tem até voo direto daqui do Brasil, saindo de São Paulo, através da Air Canadá. Então, se torna um pouco mais simples. E com a liberação do ETA, muitas pessoas que tinham visto o americano já válido conseguem tirar essa autorização e embarcar para o Canadá de forma muito mais tranquila, sem precisar aplicar visto, ter toda aquela burocracia de comprovação, essas coisas. O ETA é eletrônica para a pessoa entrar. Exato. É como se fosse um vídeo eletrônico, é mais simples de tirar, né? Exatamente. No Canadá, por exemplo, a gente já encontra custos com a carga horária mínima de 20 horas a partir de 3.400 reais. Então, aí, por exemplo, eu não tenho como comparar. A carga horária já é diferente da apresentada na Irlanda, que a média da Irlanda é de 15 horas. Então, assim, a gente vai ter aí a partir de 3.400, que é na cidade de Vancouver, a escola que a gente trabalha. Isso para 4 anos, né? Isso. Toronto, o valor inicial já começa um pouquinho maior. As escolas tendem a ter um custo um pouquinho maior em Toronto. Lembrando que eu estou tirando esse custo através de promoções vigentes nesse mês de dezembro. Está certo. Na cotação também de hoje. Então, assim, hoje cursos de longa duração, que são os cursos de seis meses. Lembrando que no Canadá, quem estuda em inglês não pode trabalhar. Diferente dos nossos outros três definos, que é Austrália, Nova Zelândia e Irlanda. Então, assim, muita gente que procura esse custo de longa duração é visando entrar no college, é fazer um preparatório, ou até mesmo porque realmente precisa otimizar o tempo. Então, assim, realmente não tem a necessidade de trabalhar, mas quer acelerar o aprendizado. Vai para o Canadá exatamente pelo custo da hora-aula ser mais barato do que qualquer outro país. Então, a gente vai ter custos de longa duração, são os casos de seis meses, sem acomodação, a partir de R$ 7.643,20. Então, assim, são os custos de longa duração, são os valores realmente promocionais que a gente consegue ofertar. Isso, só refaçando, isso aqui são custos de três meses, tá? Só o detalhe. Tem a opção também de seis meses. Esse é o de três. Só que, assim, do Canadá tem a opção de você contratar mais, só que o mais comum é o de um mês e o de três meses. Que aí, a partir de quatro meses, até a gente indica, muitas vezes, destino de estudo e trabalho. Às vezes, o estudante, ele não tem esse conhecimento e a gente vai e indica. E aí, a gente vai direcionando e muitos estudantes acabam preferindo, porque se tem a disponibilidade de ficar seis meses fora, muitas vezes, não depende, independe o destino. O estudante que, muitas vezes, não muda do Canadá é aquele que está visando o college lá mesmo. Então, aí, ele fica seis meses e aí já tem um investimento um pouquinho mais alto que a gente vai estar estudando de acordo com o objetivo do estudante. Então, o ideal é realmente o estudante vir para cá. Porque se o objetivo é college, a gente tem que indicar uma escola específica que tem parceria com esse college. Então, não é qualquer escola. Então, por isso que eu não trouxe esse exemplo de seis meses aqui. Tá. E aí, o pacote, você sabe dizer a média de quanto seria com todos os custos para fazer esse programa de um mês no Canadá? Um mês no Canadá hoje, o investimento, juntando com todos os custos, ele vai de 15 a 20 mil dólares canadenses. De 15 a 20 mil reais, perdão. Perdão. Não. Aí, eu... Não, em real. Perdão. De 15 a 20 mil em real. A única coisa que diferencia é a quantidade de dólar canadense que o estudante vai levar. Porque o estudante que vai para o Canadá, ele se importa. Muitas vezes. Por quê? Porque tem a possibilidade de ir para o Canadá, também ir para os Estados Unidos. Então, leva dólar canadense, leva dólar americano. Mas eu já tive estudante que foi com 15 mil reais e conseguiu viver tranquilamente. Porém, ele aproveitou muito a cidade que ele escolheu. Ele não aproveitou, não viajou por outras cidades. Aí, você consegue economizar. Porque a média de custo de vida hoje no Canadá, se você já sai com a acomodação do Brasil, com mil dólares, você consegue ficar tranquilamente fazendo atividades pela cidade. Tá. E agora, para quem quer estudar e trabalhar no Canadá, Paula, essa pessoa tem que optar por fazer um co-op, né? Que é um curso profissionalizante. Exato. Tem um estágio. Você pode passar para a gente o valor de fazer um curso desse para a pessoa ter a possibilidade de trabalhar no Canadá? O co-op, Mari, vai variar muito de acordo com o curso que ele escolhe. Então, da mesma forma que a gente não trouxe o Reducation nas outras cidades, a gente, no co-op, realmente precisa de um atendimento personalizado. Mas os cursos vão a partir de 20... Eu considerando o curso de um ano, né? Seis meses de curso, seis meses de co-op, fica na faixa de 21 a 23 mil, mais ou menos. Isso só o curso. Com a escola, né? Com a matrícula, com a taxa de material, com tudo certinho. E o Canadá... A Ilane está falando que o meu áudio está baixo. Vocês estão me ouvindo, gente? Como é que está? Eu posso colocar o fone aqui. Está me ouvindo bem, Paula? Está normal aqui, Mari. Está. Então, o que as pessoas mais buscam hoje para o Canadá, Paula? Muita gente busca esse intercâmbio de um mês porque o Canadá é mais próximo do Brasil, né? Mas a gente está também buscando o co-op justamente para ter a possibilidade de trabalhar no país. Exatamente. Tanto o co-op quanto o Veste como outros países a procura é muito grande. Até porque eles já querem sair daqui. Muitos estudantes já têm um nível intermediário de inglês e não querem sair para poder só estudar inglês. Então, a gente avalia o perfil, conversa direitinho para alinhar a questão de expectativa. Porque o curso do co-op é um curso muito superficial. Então, não é algo que vai realmente poder, tipo, uma pós-graduação, especialização, nada desse tipo. E aí, esse cuidado que a gente tem no momento da orientação para o estudante. Bom, mais alguma... Algum aspecto que você queira destacar do Canadá ou a gente já pode partir para Nova Zelândia? Não. Somente na questão dos custos extras, né? Que assim como eu mencionei da Irlanda, os custos extras no Canadá seriam passagem aérea. A gente não traz valor porque vai depender da cidade que o estudante ele sai daqui do Brasil. Tem o seguro viagem privado que é obrigatório. E quando a gente fala que é obrigatório, a gente tem alguns estudantes que falam ah, não me pediram uma imigração. É lei. Na verdade, o país, ele entende que um viajante, ele conhece as normas do país e não vai precisar cobrar. Mas tenho certeza que no primeiro dia de aula quem vai cobrar é a escola. E se vocês não tiveram o seguro viagem, a escola obriga que vocês contratem um deles. Porque o sistema de saúde público lá fora é muito caro. Então, assim, a escola precisa ter a segurança e o estudante ele tem um seguro válido para poder casa que aconteça qualquer assinante, qualquer situação ele tem essa cobertura. Então, a gente realmente trabalha com base na legalidade. Eu coloquei o fone aqui, gente, vocês me falam se meu áudio está melhor. Eu acho o seguinte também, né, Paula, com relação a isso. Não tem porquê a pessoa ir sem um seguro para um outro país. A dor de cabeça pode ser muito maior. Os gastos podem ser muito maiores. Então, assim, é uma economia que não faz sentido. que pode ser muito caro. Exatamente. Eu falo porque tem alguns aventureiros, né? É. Então, aí é bom dar sempre o alerta. No caso do Canadá, vai envolver uma aplicação de visto diferente do caso da Irlanda, onde você tem a opção de aplicar o visto de turista regular ou visto de estudante por causa do co-op. Ou então, essa se você tiver um visto americano válido. Lembrando que a aplicação do visto do Canadá, ele começou a exigir a biometria. Então, as cidades que não têm o consulado para poder fazer esse processo de atendimento, o estudante tem que se deslocar para uma outra cidade, ao caso dos estudantes de Salvador. Eles têm que ir para Recife, que é a cidade mais próxima, considerando aqui para a gente. Eles vão em Recife para fazer exclusivamente a biometria. A análise do visto só começa após esse registro. Caso contrário, pode mandar documento que for, eles só vão analisar. E a média de custo hoje para um visto, claro que vai depender do dólar canadense, mas está na média de 940 reais já com consultoria, com 17 para poder tirar o visto canadense. E o ETA custa apenas 7 dólares. Isso se não envolveu uma consultoria, mas existe passo a passo em português que o próprio estudante que o próprio estudante consegue em Recife. E o dinheiro para levar, que a gente recomenda, no caso da Irlanda a gente mencionou que era 500 euros, no caso do Canadá a gente recomenda no mínimo mil dólares canadenses, considerando uma viagem de turismo que a pessoa vai acabar aproveitando, fazendo alguns passeios que tudo tem um custo. Tá. Isso para se manter por um mês no Canadá, então, né? Mil dólares canadenses. Tá. Já vamos falar sobre a Nova Irlanda, eu só quero ler aqui os comentários da Cristina. Cristina diz que a Thalita com seis meses estando na Austrália já teve condições de se mudar para um quarto só para ela. Trabalha e estuda, está gerindo a própria vida sem muitos problemas. Que coisa boa, né? Evolução que a gente vai ganhando durante o intercâmbio. Isso de se mudar para um quarto só para ela, para quem não sabe, gente, é muito comum os estudantes no começo do intercâmbio dividirem quarto porque é bem mais barato, né? Então, geralmente você divide quarto e aí quando você já está com uma situação um pouco melhor trabalhando já na cidade, no país, você consegue pagar por um quarto só para você numa casa compartilhada e você já tem o seu cantinho. É uma grande conquista, não entende? Quando eu consegui mudar para o meu quarto próprio, eu fiquei tão feliz. Claro, que é muito legal também a partir de viver de quarto, conhecer pessoas, mas chega uma hora que você quer a sua privacidade. A Cristina também fala que a vida em Melbourne é muito tranquila, levando em consideração a oferta de emprego, qualidade de vida, segurança, custo de vida não é muito barato realmente, mas não tem inflação, então o que poderia ser caro se torna em conta. É isso, a Austrália não é um destino barato, a gente já vai falar de Austrália, mas acredito que nenhum desses destinos sejam baratos, mas é isso, você trabalhando nesses países, recebendo na moeda local, você consegue se manter, você consegue pagar suas contas básicas, mesmo podendo trabalhar só meio período, você consegue sim, pagar acomodação, transporte público, alimentação, então isso é muito legal, muito interessante desses destinos também que a West One oferece e a Cristina conclui falando que a Thalita está super feliz no intercâmbio dela, que coisa boa, não é Cristina? Muito bom para uma mãe saber disso, para a West One saber disso, de estudantes que estão felizes, satisfeitos com o intercâmbio, é muito legal isso. Vamos falar de Nova Zelândia então, Paula? Como é que estão os custos do intercâmbio para Nova Zelândia hoje? Vamos, a gente vai falar, na verdade, Nova Zelândia e Austrália focando mais no estudo e trabalho que é a maior procura que a gente tem, é raríssimo um estudante querer passar as férias em um desses destinos até por conta da distância, a questão do curso, se adaptar, é muito difícil essa procura, apesar de acontecer mais é difícil. Eu vou lá para o outro lado do mundo, passar um meizinho e já volto, até o custo da passagem assusta, né? É, o custo da passagem porque, por exemplo, muitos estudantes que buscam um mês querem ir na autoestação, a maioria das vezes. E aí, o preço da passagem, dependendo do destino, no mínimo, sete mil. Exatamente. No período de alta, de visão. Então, por isso que a gente diz que é bem difícil. Passagem de cara, como você falou, a viagem dura, no mínimo, vinte horas. você chega que você tem que se adaptar a um novo curso horário, a jet lag, né? Que, às vezes, demora dias para você se adaptar. Então, assim, realmente, para passar um mês, até tem gente que vem, mas é mais raro, né? Exato. Então, assim, a Nova Zelândia, a gente vai falar aqui de cursos a partir de 16 semanas, que são cursos que permitem essa questão do estudo e trabalho. Então, a Nova Zelândia, a gente vai ter custos a partir de 10.296. A Alclã, hoje, apesar de ser, estou falando em termos de curso, é a cidade que tem a oferta mais barata. Porém, a gente vai ter que considerar outros fatores. É uma cidade que tem um custo de vida alto. Então, por isso que a gente diz, nem sempre o mais barato em termos de pacote de preço de escola, no final das contas, ele se torna o melhor custo-benefício. Então, é isso que a gente tenta mostrar para o estudante de acordo com o objetivo e a realidade que ele está trazendo para a gente na consultoria. Então, o custo, a partir desse valor da 1.296, e aí vai ter os custos extras, assim como os outros destinos, que é a passagem aérea, o seguro-viagem privado, a exigência do visto, onde envolve a burocracia da comprovação financeira. A Nova Zelândia diz que você tem uma comprovação de 1.250 dólares no mês por mês que você vai ficar no país. Então, assim, você tem que fazer a aplicação do visto de a taxa de 330 dólares no zelandês e mais a taxa de consultoria de 300 reais. Então, assim, esses são os custos extras da Nova Zelândia, além do seguro-viagem privado. Um detalhe da Nova Zelândia é que, dependendo da instituição que o estudante escolha, ela vai exigir que o seguro-viagem seja da escola. Tá. Então, a Nova Zelândia tem essas particularidades que a gente consegue direcionar o estudante no momento de entrar nesses custos destes. Tá. Mas, é um custo que está no valor também considerável, 10,196 para 16 semanas. Pois é, né? Se a pessoa for analisar o tanto de tempo que ela vai ficar estudando, né? São aí quatro meses estudando e podendo trabalhar no país, o quanto ela vai ganhar de conhecimento com isso é um investimento interessante, né? É um investimento muito bom. E se carga horário de 20 horas, né? Que é o mínimo que permite o estudo e trabalho. Então, em um mês o estudante aí consegue mais de um ano equivalente aqui do Brasil no curso. Exatamente. São 20 horas de estudo por semana e a permissão de 20 horas de trabalho por semana, né, Paula? Exatamente. Vamos falar de Austrália, então? Porque é o que a Paula falou, gente. Para Austrália e Nova Zelândia é difícil as pessoas partirem para o intercâmbio de um mês. Até possível, né, Paula? Aí você pega o valor de quatro semanas mas o custo total que a pessoa vai ter falando em custo, né? Claro, tem pessoas que têm sérias de um mês e têm o sonho, a vontade de vir para a Austrália ou ir para a Nova Zelândia passar esse mês estudando. Vale super a pena como você falou, né, Paula? Porque é aprendizado, é conhecimento, é conhecer um lugar novo, viajar pelo lugar. Mas se a gente for falar custo-benefício para quem está analisando, ah, eu tenho tempo para ficar mais meses do que um mês só, aí vale mais a pena, né, a pessoa ficar mais tempo e ter a experiência de trabalho no país que é super importante também no intercâmbio, né? Não só para você receber na moeda local, mas para você também ter contato com a língua no trabalho, né? Saber como é trabalhar em outro país. Um outro detalhe, Mário, é que quem opta por quatro semanas para estudar ou na Nova Zelândia ou Austrália não pode ter só 30 dias de férias, tem que negociar alguns dias de folga. Então, normalmente, o estudante, ele negocia pelo menos uns cinco dias a mais, porque ele tem que considerar esse tempo de voo antes, na lida e na volta. Ou, quando acontece isso, só tem 30 dias de férias, não chega nem estudar quatro semanas, só estuda três. exatamente por conta disso. Por conta da distância tem esse detalhe, essa observação. A Camila está perguntando, então, por quanto fica o custo total do intersâmbio para Nova Zelândia? O custo total hoje para Nova Zelândia, ele gira, no caso de um projeto de 16 semanas, a gente considerando 10.296, que é o mínimo do curso, a passagem aérea Nova Zelândia vai variar bastante de acordo com o período do que você vai. Então, assim, tanto Nova Zelândia quanto a Austrália, é muito difícil a gente estipular o custo total, porque a passagem aérea tem um impacto muito grande. A Nova Zelândia, por exemplo, para você aplicar para um vício de 16 semanas, de quatro meses, você tem que comprovar a passagem de ida e volta. Você realmente precisa ter, porque na Austrália só com passagem de ida você consegue falar um pouquinho depois disso. Então, o custo, você pode encontrar a passagem de quatro mil reais comprando com muito antecedente como você pode encontrar de nove mil reais. Então, assim, vai variar muito. Mas, considerando o preço de passagem razoável, você tem investimento em torno de uns vinte e cinco mil fora comprovação financeira. Tá. Então, vinte e cinco mil reais para 16 semanas, né? De 16 semanas fora comprovação financeira. De vinte e vinte e vinte e vinte. Realmente, essa variação é muito de acordo com a passagem aérea. Tá, legal. A Vaninha, disse o áudio nosso, está falhando muito, ela está perdendo algumas coisas. Será que não é a sua conexão, Vaninha? Porque, eu não sei, me parece que as pessoas estão ouvindo bem. Eu não sei, acho que o meu, meu áudio deve ter melhorado depois que eu coloquei o fone. Enfim, se outras pessoas puderem também dar esse retorno para a gente, se estão conseguindo escutar a gente bem. Vamos falar de Austrália agora, então. Só ler mais um comentário da Cristina. Preciso agradecer ao S1 por deixar a minha filha sempre antenada com tudo o que está acontecendo na Austrália. Imagina, é o nosso trabalho, né, Paula? A gente passar o máximo de informações para os estudantes antes deles partirem para o intercâmbio e durante o intercâmbio deles também, né, passar segurança, né? Passar segurança, oferecer suporte, tudo que a gente pode no sentido de a pessoa ter a melhor experiência possível num outro país. Tem uma pessoa falando azul do mar, eu não sei o seu nome, mas enfim, acredito que para trabalho e estudo a Irlanda é a melhor opção de custo, é o que a gente falou no início da live, realmente o custo, se for analisar só o custo, a Irlanda hoje é o destino mais barato de intercâmbio. E aqui no Brasil é uma vergonha, duas vezes por semana uma hora de aula, eterno curso e gastos. É verdade, os cursos são longos, né, porque é isso, você tem uma horinha de aula, duas vezes por semana, você sai da escola, você não pratica o inglês se você não quiser, claro, tem as pessoas que são dedicadas, tem gente que aprende inglês sozinha em casa, né, é muito legal isso também, mas se você conta só com o curso, realmente você demora muito mais para aprender a língua. Vamos falar de Austrália, então, meu xodó, que já visitei a Irlanda, Canadá e Nova Zelândia, estou aqui torcendo para que a gente visite em breve, mas vamos falar da Austrália, então, Paula, agora. O valor de Austrália que eu vou falar já está incluindo o SHC, tá, que assim como o seguro governamental na Irlanda, é o seguro obrigatório para poder tirar o visto de estudante, então esse orçamento vai custar o SHC mais barato que a gente tem em toda a Nive, só para poder calcular o valor total. Hoje, com a simulação de orçamento, a cidade que oferece o custo, o menor custo, acaba sendo Melbourne, está sendo a partir de R$1.121,96, porém, Mari, tem um detalhe, tanto Austrália quanto Nova Zelândia, às vezes, essa escola mais barata, ela não vai ofertar todos os níveis de inglês. É verdade. Então, por isso que não adianta o estudante se basear exclusivamente pelo que a gente está falando em termos de custo aqui, precisa da consultoria, não adianta, eu quero essa escola que ela mencionou que está mais barata, porque às vezes não tem nível de inglês para poder entrar. Então, algumas escolas ofertam esse teste de inglês aqui no Brasil, só que outras não, só que a gente tem esse conhecimento, qual é a escola que tem, qual é a escola que não tem, e a gente consegue viver esse novo estudante. Então, quando a gente fala isso para o estudante, não é porque a gente não quer que você se matricule nela, não, muito pelo contrário, é porque a gente não quer que você perca tempo, e tempo é dinheiro. Porque não adianta você entrar numa escola que você não tem o nível, vai ter o nível acima do seu, porque você vai realmente ficar voando na aula, sem conseguir acompanhar absolutamente nada, e acaba frustrando um pouco, e às vezes até travando o aprendizado, quando você tem que chegar ao nível. Porque você vai ter que estudar sozinha. Deixa eu só um parênteses aqui, Paula, que o Caio está perguntando a Kaplan é boa, a Kaplan é a melhor. Caio, é difícil a gente falar que escola é a melhor, né? A Kaplan é uma escola tradicional, que tem várias unidades em vários países, não só na Austrália. Então, é uma escola já tradicional. A gente tem vídeos no nosso canal, a gente já gravou na Kaplan, em mais de uma cidade, e se você olhar lá no nosso canal WestonTV no YouTube, você vai ver vídeos da Kaplan, então você pode conferir, e conversar com estudantes que estão estudando, ou que já estudaram na Kaplan. Eu acho sempre interessante, né, Paula, você ter, quem está partindo para o intercâmbio, procurar saber com pessoas que já tiveram a experiência, principalmente com relação à escola, eu acho super importante, porque aí as pessoas te dão um retorno, né? Quem estudou na escola pode te dar um retorno sobre isso. Todo vídeo que a gente grava de escola, a gente entrevista estudantes que estão estudando lá, né, não é a gente falando da escola, são as pessoas que estão estudando na escola, então vale a pena conferir o nosso canal também. E tem uma outra pergunta aqui do Juan, se tem um visto para a Austrália para casados, em que um pode estudar e o outro vai como dependente e pode trabalhar. Sim, essa é uma grande vantagem aqui da Austrália, né, Paula? É o único destino que oferece isso hoje, né? Porque a Nova Zelândia tinha antigamente, só que hoje, para poder dar o visto de trabalho para o cônjuge, o estudante tem que estar a partir do mestrado. É. Então, a Austrália passa a vida bastante. Qualquer curso, é, exatamente. O cônjuge já pode estar tendo essa permissão de trabalho. Então, está sendo queridinha do momento para os casados. Exatamente. Mas, voltando aos custos, queria que você continuasse falando, você está falando de 16 semanas, né, Paula? De 16 semanas, exatamente. Está tendo a média de 10.121,96, e aí vai envolver os custos extras, né? O processo de visto hoje de estudante para a Austrália, ele tem um custo um pouco maior, com 620 dólares a taxa, mais a consultoria. E a Austrália, no caso de 16 semanas, não é comum, assim como na Nova Zelândia. Mas, custos a partir de seis meses, que são as 24 semanas, normalmente, eles pedem exames médicos. Então, vai ter esse custo a mais. Isso para quem está estudando a partir de 24 semanas. 24 semanas. No caso, vai ter também a passagem aérea, que é o terror. Porque quando assim, o estudante consulta hoje, dá um preço. Ele vai consultar daqui a duas semanas. Meu Deus, aumentou mil reais nesse sequinho. Então, assim, quando acontece o aumento, o aumento, ele não é baixo. Então, realmente, a gente acaba, a gente, no caso da Austrália, você não é obrigado a comprar passagem aérea de volta. Você consegue fazer essa comprovação através de extrato bancário, ou então, suporte financeiro. Porém, no final, do seu visto aprovado, é um país também, é o único, inclusive, que permite que você apresente a passagem só de ida. Você não precisa ter ele e volta se você está embaçando no projeto a partir de 13 semanas de estudo e trabalho. Tem esse diferencial. E aí, tem a comprovação financeira, que é 1.750 dólares por mês, que você vai ficar lá. E quem perguntou aí do cônjuge, o cônjuge faz uma comprovação financeira também. Porém, é de 35% desse valor. Então, acaba sendo um destino que realmente atrai muitos casais. E acaba sendo bem interessante. A comprovação financeira, quem quer saber mais sobre comprovação financeira, tem vídeo no nosso canal no YouTube também. Eu acho que a gente viu só sobre comprovação financeira para o visto de estudos para a Austrália. A gente gravou uma live recentemente, gravou não, a gente transmitiu uma live recentemente aqui no Instagram com o Vinícius, que é o coordenador da equipe de vistos da West One no Brasil. E o Vinícius esclareceu também dúvidas sobre o visto de estudos para a Austrália sobre a obrigatoriedade ou não da comprovação financeira. Houve mudança em setembro, se eu não me engano, que o Brasil passou a ser nível 1 aos olhos da imigração australiana. E por isso, hoje, a comprovação financeira não é mais obrigatória, mas a West One sim recomenda que os estudantes apresentem essa comprovação financeira porque isso é muito bem visto pela imigração. A imigração vê que você tem condições de se manter no país durante todo o seu período de visto, faz diferença para você ter o seu visto aprovado. Se quiserem conferir essa live, está salva no IGTV, no canal de vídeos aqui do Instagram, essa live com o Vinícius para vocês saberem mais detalhes da comprovação financeira que não tem como a gente entrar em detalhes aqui agora. Vamos falar de custo total então, Paulo, uma média, claro, de custo total. A média de 20 mil hoje para a Austrália sem considerar comprovação financeira porque é como a Mari falou, essa comprovação financeira pode ser também de terceiros apesar da gente recomendar que pelo menos nos dois primeiros meses a pessoa realmente tem esse recurso disponível para poder utilizar. Tem o tempo de se adaptar, uma questão de segurança, você tem que pagar um calção de acomodação, então você tem despesas iniciais antes de começar realmente a rotina de trabalho. E o que Mari falou da comprovação financeira é muito importante, gente. Por quê? Porque quando você aplica o visto sem a comprovação financeira, ok, vai aplicar. Porém, a embaixada pode entender que esse é um documento muito importante para eles poderem avaliar o perfil de vocês. E aí, eles vão solicitar como pendência e a partir do momento que solicita como pendência, você tem um prazo muito curto para poder enviar essa documentação. E, por exemplo, se o estudante precisa de um propósito financeiro e esse propósito financeiro está viajando, não consegue ir na agência bancária, não consegue enviar. Então, são fatores que podem interferir nisso e vocês não podem se arriscar diante de uma besteira, né? Porque, assim, a gente sabe que o país exige. Eles só não estão obrigando que vocês apresentem inicialmente, porque é um dia de categoria. Então, esse é um detalhe que a gente sempre faz. Muita coisa importante também para mencionar, apesar de, no caso, da Austrália e da Irlanda já estar incluindo o orçamento nos valores para o passeio, o seguro governamental é importante, é recomendado, apesar de ser oficional, que os estudantes adquirem o seguro privado. Por quê? Porque o seguro governamental não é garantia de atendimento gratuito para os estudantes no país. Então, por exemplo, no caso do seguro SHC, o reembolso é de apenas até 80%. E é através de reembolso. Então, o estudante pode ter uma necessidade médica ou urgente e, naquele momento, está disponível em uma reserva financeira ou não ter alguém no Brasil que consiga emprestar esse valor para poder pagar essa despesa. E gera um transtorno muito grande. Porque seguro é aquela coisa que a gente contrata para não querer utilizar. por exemplo, quando tem o sinistro, quando tem a necessidade, a gente sente o maior alívio. Porque a gente sabe que saúde lá fora é cara. Acaba não sendo nada barato. Sui só existe no Brasil. Então, esses cuidados que a gente fala, não é para querer vender um produto a mais para vocês, nada disso. É só uma questão mesmo, um alerta. E porque a gente tem conhecimento para poder estar falando essa situação para vocês e mostrando que realmente é necessário. isso é super importante, gente. Acho que vocês estão conseguindo ver aqui pela live, por tudo que a Paula está falando, como a West1 é cuidadosa com relação a explicar tudo para o estudante, né, Paula? Todos os aspectos, todos os detalhes. Por que a gente orienta que você contrate isso? Por que a gente orienta que você apresente aquilo? Então, assim, tudo tem um motivo, tá? A gente não está aqui... A filosofia da West1 não é vender a qualquer custo, qualquer pacote de intercâmbio. A filosofia da West1 é que os nossos estudantes estejam satisfeitos com a compra que eles vão fazer, com o produto que eles vão adquirir, com a experiência, né? Porque, na verdade, a West1 não vende um produto específico, a West1 vende uma experiência de vida e a gente quer muito que a experiência seja a melhor possível para os nossos estudantes. Só vou ler aqui umas perguntinhas. O Renan pergunta qual o período mínimo possível de trabalho na Austrália. é o seguinte, para ter a permissão de trabalho na Austrália, o estudante tem que fazer um curso de 16 semanas no mínimo para ter essa permissão e aí, você estudando 16 semanas no mínimo, você tem a permissão de trabalho no país de até 40 horas por quinzena, tá? Ou seja, meio período. O estudante pode trabalhar meio período legalmente aqui na Austrália. a Vaninha diz que a Austrália oferece bastante benefício. Sim, tem esse lado bom como a gente falou para os casais, que uma das pessoas pode vir como dependente e ter direito de trabalhar também meio período. Então, tudo depende, na verdade, Vaninha, do seu objetivo. Se você vai sozinho, se você vai em casal, se você quer estar na Irlanda porque a Irlanda está na Europa e você pode viajar pelos países, se você quer estar no Canadá porque é mais perto do Brasil e você pode ir para o Brasil mais facilmente. Então, assim... E se tem um perfil para o visto, né, Mari? Também é um ponto. Não adianta o país oferecer todos os benefícios porque eles também têm alguns pré-requisitos e aí o estudante tem que cumprir porque a gente jamais vai aplicar um visto sem alertar o estudante para os pontos de atenção também. É verdade. Por isso que a gente avalia casa a casa. Isso é super importante, né? Por isso, a avaliação do perfil de cada estudante, do histórico acadêmico, profissional, né, Paula? Na hora de sugerir um destino específico ou um tipo de curso, enfim. A Juan pergunta qual o melhor período do ano para iniciar o intercâmbio na Austrália. A Cristina já respondeu que a Thalita foi orientada a ir em março. Depende muito de para qual cidade você vai, que estação do ano você quer chegar no país, mas assim, se você quer fugir de alta temporada e de passagens caras, não venha em junho, julho, agosto, não venha em dezembro e janeiro, de jeito nenhum. venha nesses intervalos mesmo, aí você escolhe se quer chegar mais perto do verão, mais perto do inverno. Geralmente, é bom chegar mais perto do verão na Austrália se você quer conseguir um emprego mais rápido, às vezes, perto do inverno, dependendo da cidade, cai um pouco perto de trabalho, de emprego, né, de vagas, de trabalho, mas você vai ser bem orientado, viu, Juan, pelos consultores da West One. A Cristina mesmo falou, a West One vale antenar de tudo, eles são muito bons no que fazem, obrigada, Cristina. Thalita precisou de médico e pôde contar, foi super bem atendida. É isso, gente. Bom, vamos concluir então, acho que nosso tempo está acabando, Paulo, eu queria que você falasse então para encerrar o que que você acha que o estudante mais tem que levar em conta na hora de escolher um destino, de montar o pacote de intercâmbio, o que que você acha que é mais importante? Mari, uma das coisas que a gente acaba analisando aqui junto com o estudante é o objetivo dele, o tempo que ele tem disponível para ficar fora, claro, e aí se ele está levando a família, o que ele está levando. Porque, por exemplo, o estudante, ele fala para a gente que ele quer emigrar, e a gente vai, e acaba indicando a Irlanda, a gente tem que mostrar as dificuldades que ele vai encontrar na Irlanda, o custo que ele vai ter além do inglês, que é esse cuidado que a gente tem de falar os custos que ele vai ter além do processo de renovação para ele saber como é que vai, vou conseguir, vai ser palpável para mim, esse é o objetivo aqui, então é esse cuidado que a gente tem esse alércio, então é o objetivo mesmo, então as perguntinhas que a gente faz para poder entender o que que ele faz aqui no Brasil, por que ele está buscando essa experiência internacional, e quanto tempo, porque se o estudante me fala, eu só tenho um mês, então a gente tem que só otimizar esse tempo, se o estudante fala, eu tenho até três meses, não, eu tenho até seis, eu quero ir para voltar, então quando o estudante ele dá certeza dessas coisas, tudo pode mudar, a gente sabe, né, um intercâmbio de um mês pode passar a cabeça de um estudante e ele querer ficar para sempre, mas a gente precisa desse ponto inicial para a gente poder direcionar ele da melhor forma possível, e recurso, né, o estudante ele realmente precisa ser claro para a gente, ser transparente, a gente está aqui para fazer um projeto em conjunto, a gente não está aqui para impor nada, muito pelo contrário, que pode ser o melhor do mundo, o destino, porém a condição financeira dele não permite, a questão não tem o suporte, ele não tem a comprovação, então assim, o estudante ele tem que ser o mais sincero possível nesse momento da consultoria e falar o cenário financeiro dele para a gente poder estruturar inclusive isso, essa questão do ajuste financeiro tudo certinho para poder ajudar nessa programação. E é isso, a UASU está sempre de portas abertas, né, Paula, para receber as pessoas que têm esse projeto de intercâmbio e para orientá-las da melhor forma. Com certeza. Bom, e para quem quer saber mais informações, enfim, quer fazer um primeiro contato, pode me mandar mensagem direta pelo Instagram para quem ainda tem alguma dúvida sobre o custo do intercâmbio também, estou aqui à disposição. Quem está em Salvador pode procurar o West One Salvador, a gente tem 10 agências no Brasil que atendem todas as regiões do país, acesse o nosso site westone.com.br para saber mais informações. E é isso, a gente vai se falando, Cristina diz que a Thalita está nesse ponto querendo ficar aqui na Austrália, olha que coisa, que legal. É isso, gente, muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora, Vaninha, pergunta se tem como estudante contratar para ter três meses e depois renovar o visto, tem sim essa possibilidade, Vaninha, mas conversa com o consultor que está te atendendo para saber mais detalhes, que o nosso tempo aqui está acabando. Paula, muitíssimo obrigada, viu, mais uma vez pelas informações, pela minha liberdade. beijão. Beijo, gente, tchau. 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 Tchau.